Fala gamers, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui de volta com essa palhaçada dessa corrida aqui, desse hot pursuit, que eu não esperava que ia ser tão palhaço assim, viu? Olha, pelo amor de Deus, o evento que eu esperava que ia ser palhaço comigo foi fácil. E o evento que eu achava que ia ser fácil tá sendo palhaço. Mas a gente vai começar o vídeo aqui, galera. E vamos lá, vamos lá, né? Restart que manga. Meu Deus, olha como que começa a corrida. Olha só como é que começa a corrida. Vou pegar um atalho, vai. Esse Aston Martin aqui me irrita, cara, de uma forma que não tá escrito. Toma. Ah, mano, olha isso, galera. Não, galera, não. Não, mano, não. Você gasta um vídeo inteiro pra fazer uma corrida. O filminho te fode. Aí você dá restart. Aí você vai fazer a corrida, você só se lasca e só perde, vai preso. Aí você tenta fazer isso no outro vídeo, porque é pro vídeo não ficar comprido. E olha como que começa a corrida, cara. Como assim, cara? Mano, eu tô com um fucking padrão e zomba. Acelera. Sai. O carro até reduz a marcha. Eu acho isso ridículo. Eu vou usar MP nesse palhaço. Vocês querem apostar? Eu vou usar MP nesse palhaço. Eu vou usar MP nesse palhaço. Olha o filminho. Toma. Vai tomar. Turbo. Turbo. Ai, meu Deus. Não, cara. Mano. Turbo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. We lose a unit. We up for the infantryts. As blue a pit. We're gonna need emergency services. Record is unavailable at the moment. P governo Elfight. Sai, pode sair Olha o outro ali Vamos nessa Eu fico até mais quieto, tem vídeo que vocês veem que eu tô falando bastante, né? Na verdade, quando eu tô muito quieto é porque, claro, eu tô me concentrando mais, né? Porque o bagulho tá tenso Mas também, ao mesmo tempo, eu fico muito preocupado Porque, querendo ou não, eu tenho que me comunicar com o meu público, né? No caso, vocês que estão assistindo Se eu ficar sem falar nada por muito tempo É até, de certa forma, preocupante Mas, não tem como Porque aqui, o nível de dificuldade tá subindo, entendeu? O jogo começa bem tranquilo E agora, na reta final, ele vai ficando bem hardcore Toma! Meu Deus, olha isso Olha isso, galera Eu tenho que conseguir passar essa corrida, cara Corrida enorme também Pelo amor de Deus, olha Aliás, eu até esqueci de ver quantos quilômetros que essa corrida aqui, mas deve ter quase 30, porque, mano, olha isso, ainda falta 9 quilômetros para o final da corrida Mano, nada a ver um Fagani andando numa estrada de terra, né? Nossa, velho Minha cota de NPC que não dá para desviar já estourou já também, viu? Queria falar nada não, mas já deu Porque você tem um NPC na contramão Você vai desviar Tem um cara na sua mão também, pra você bater Tem um cara na sua mão também, né? Toma Vai tomar Acabou o turbo, mas não tem problema Tamo em primeiro, isso é bom A gente está praticamente na reta final aqui da corrida já Eu vou tentar não vacilar, né? Beleza, passei Jammer, jammer, jammer Toma Eu vou destruir a viatura Eu já vou usar Ganhei Ganhei Ganhei, né? Muito bem É isso Era esse pra ser o final da corrida No vídeo passado Que aí o jogo me trollou com um filminho, certo? Eu estava em primeiro E o jogo foi lá Deu filminho Deu destruindo viatura E o cara me passou E eu perdi E eu desbloqueei O Porsche 918 Spider E é isso Agora Finalmente Vamos fazer um evento De polícia, né? Pelo amor de Deus Deixa eu ver Tem um Hot Pursuit Que novidade, né? Tá cheio de Hot Pursuit Agora pra fazer Interceptador E um Rapid Response Eu vou aí Pelo Interceptador É, vamos fazer interceptador, né? Porque já faz um tempo Que a gente não faz Vamos fazer E vamos fazer Vamos fazer de coelho Que segue a guerra Aqui Vamos lá Vamos lá Eu esqueci Que eu tinha que apertar O botão aqui Deixa eu ver Tenho dois Spike Strips Três Helicópteros Três Bloqueios Não vai ter nem MP E é uma McLaren F1 É, o Koenig segue a guerra Ele é mais rápido, né? Pelo menos no mundo real É assim Vamos ver O que vai dar aqui Acelera Que o cara Tá longe Toma cuidado Só que o cara Pode pegar Atalho Do nada, né? Nunca se sabe Ativei o bloqueio Também Ele vai ter que passar Pelo bloqueio Ele vai ter que passar O suspeito Ativei o bloqueio Todos os meninos Para o arresto Eu nem sei se peguei Ele usou o jammer, né? Por que ele está voltando Para trás? Mano, olha isso O que é que esse cara Estava fazendo aqui Esse civil Achei atalho novo aqui Porque o cara veio por esse caminho Porque o cara veio por esse caminho Aqui, né? Ah, você está me tirando Que o cara quer ficar brincando Aqui O que ele está fazendo O que ele está fazendo, mano? Vamos lá Vamos lá Ativei o helicóptero Eu queria fazer ele parar Ele não para E eu não tenho IMP Olha aí O IMP cai só A minha vida está baixa Por que? Toma Vai tomar Totó Vai tomar Totó Mais Totó Toma Toma Vai ser preso Eu não sei nem o que você está fazendo, cara Andando de um lado para o outro Você está pedindo para ser preso Foi preso É isso Medalha de ouro Eu nem sei quanto tempo Que eu tinha que fazer Eu nem vi, mano Estava distraidão aqui Mas conseguimos aí, ó Medalha de ouro Prendemos o cara E passamos de nível, hein? Vamos para qual nível agora? Nível 12? Acho que a gente estava no 11, não era? Não sei Sargento level 2 Mas qual nível, Cocuí? Nunca mostra de polícia, né? Você tem que adivinhar Novo veículo Aston Martin One 77 Beleza Beleza Deixa eu ver Tem mais alguma coisa de corredor aqui para fazer? Tem essa corrida, ó Tem uma corrida E aqui do outro lado tem o quê? Aqui duas corridas Mano Galera Olha o tamanho dessa corrida aqui, cara Você tá maluco Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa corrida aqui, hein? Corrida na rodovia pra mim é sempre bom É relaxante É top E aqui eu só vou ter opção de carro americano Eu vou de Corvette, hein? Corvette, Corvette Qual cor do Corvette nós vai, hein? O CR-1 é o mais poderoso e o mais expensado Prata é da hora Aqui é corrida Não tem segredo Só chegar em primeiro e acabou Suave Vamos lá, hein? Tô falando suave Mas aí a gente vai e perde, né? Se bem que eu tô com o Corvette ZR1, mano Que é o Corvette Com supercharger no motor Com mais de 600 cavalos Vamos lá Primeiro lugar? Pode ser? Pode ser É porque é uma corrida, né? Porque se fosse Hot Pursuit Eu jogava o Spike Strips aqui, ó E já mandava os cara pra longe Ué, eu bato no cara e eu que me lasco? Como assim? Faz algum sentido isso? Porque pra mim não faz sentido nenhum Aí o cara some ali, né? Vamos lá Top Speed já Vou pegar o vácuo dele aqui, ó Mano, dois Viper vermelho? Mano, dois Viper vermelho? E o Ford GT vermelho também? Todo mundo vermelho aqui E eu fui parar em quinto Agora, todo mundo resolveu me passar ao mesmo tempo Vamos acelerar aqui Como que eu dei Crash Escape se ninguém bateu aqui? Com licença Olha os caras soltando bonito Sai Abri alas que eu quero passar, hein? Falta muito? Quatro quilômetros O cara querendo pegar meu vácuo aqui, mano Mano, muito legal essas corridas assim em rodovia Eu pelo menos gosto bastante Além de você poder desenvolver o Top Speed dos carros Fica bem tranquilo, né, mano? Faça uma sensação bem tranquila fazer uma corrida assim, ó E eu vou ganhar, né, porque, ó Primeiro lugar, queria falar nada não, mas aí, ó Sem segredo Primeirão Corvetão E todo mundo ficou pra trás, hein? Beleza Eu ganhei alguma coisa? Vamos ver Cadê? O jogo não dá opção logo? Fiquei enrolando Passei de nível de corredor também, ó Nível 12 agora Nível 12 de corredor Agora eu vou ser o quê? Outlaw 2 Ou fora da lei 2, né? Novo carro Dodge Viper SRT10ACR Esse carro é sensacional, mano Lindo Pra mim é o Viper mais lindo da história Ele é melhor até do que o novo Viper, na minha opinião Não digo melhor, mas pelo menos mais bonito, mais da hora ele é Olha o tanto de evento de corredor que a gente desbloqueou novo, hein? Mas a gente vai fazer no próximo episódio Novas corridas, novos eventos Eu vou ficando por aqui Deixa o like no vídeo se você gostou Já se inscreve no canal se você não tá inscrito E eu agradeço muito aí o apoio da galera que tá assistindo, que tá curtindo Eu espero que todos vocês tenham gostado O Panda vai se despedindo por aqui Muito obrigado, até o próximo episódio, o próximo vídeo Falou! Tchau 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 Tchau